Bom dia, gente, tô com essa música da Fazendinha na cabeça, bom dia, o sol já nasce lá na Fazendinha Mas aqui não é a história, são 8 horas da manhã, eu já estou na barra, por quê? Vou encontrar com o Jéssica, depois a gente vai pra casa da... vamos gravar no shopping, depois a gente vai pra casa da Kate, vamos gravar mais lá Então vou levar vocês comigo hoje, vão passar 24 horas comigo aqui, ó, coladinha comigo, entendeu? Então vamos, só pra fazer bastante bagunça, vamos gerar muito conteúdo pra vocês hoje E eu vim cedo, assim, o shopping abre 10, né? A Jéssica tá vindo já, lá de Caxias E eu vim cedo pra poder vir de carona com meu marido, porque senão eu ia ter que vir de busão Então entre vir de busão e vir de carona uma hora mais cedo, eu preferi vir uma hora mais cedo, porque meu marido trabalha na barra Então é isso, vamos pra falar, eu vou me maquiar, ó, eu vou maquiar em casa, trouxe minha super bolsa Vou me maquiar aqui no carro, então tá tudo tranquilo, tudo suave, vamos maquiar aqui É o tempo de eu me maquiar, a Jéssica chega, a gente vai pro shopping, começar nossas... Vamos aprontar hoje, bastante, confesso, então bora lá Maquiando aqui, eu só quero dar uma dica pra vocês rapidinho, não vou gravar o maquiando não Essa base aqui, meu Deus do céu, o que que é essa base, Jesus? Por que ela é tão boa? Porque ela é cara, ela tinha que ser muito ruim pra mim não gostar dela E eu não querer comprar depois mais, porque ela é muito boa, gente, é muito boa, muito boa Então vou me maquiar aqui, depois a gente conversa mais um pouquinho Olha quem voltou, gente, cheguei no shopping, já encontrei, ó, com a primeira convidada Olha como é que eu fui convidado da barra, gente, ó A gente tá tomando um cafezinho? Não, a gente não, a gente nem pode falar Só pra tapear a barriga, entendeu? Pra poder a gente começar a trabalhar, porque hoje é dia de trabalho, né? Gente, eu tenho vários vídeos Hoje eu tenho esse produtivo e bom Ah, eu adoro Depois a gente vai lá pra casa da Kate fazer bagunça Câmera, foca em mim, por favor Comer miosos Espero que tenha miosos aí, tá aqui Miosos? Vai almoçar lá? A gente vai almoçar no shopping com 5 reais Vou almoçar em dois lugares, meu amor Vou comer aqui, vou comer lá Passa 5 reais, a gente quer comer no shopping com 5 reais Mas esqueceu que a gente vai gravar o vídeo da batata Ah, é, então eu vou tá com a minha, né? Não vou contar, não vou contar, não vou contar Vocês vão acompanhar nosso dia aí Vamos gravar vídeo no provador, eu pro meu canal, ela pro dela Só Então já vai lá, se inscreve no canal do Zéssica Se inscreve no meu canal, a gente nem quer ver os outros se inscreveram só na hora Depois a gente fala, ó Aqui embaixo vai ter o link dela e da Kate Eu vou falar da Kate logo A câmera não quer ficar em mim Ela vai falar gostoso de vocês Eu vou falar da Kate também logo Tá aqui embaixo, tem o link dela e da Kate Se inscreve lá que agora a gente vai comer e depois vamos trabalhar É isso Gente, a gente tá aqui agora na Rene, ó No provador da frente, cadê? Temos Jéssica, ela tá gravando também no provador Então depois vai conferir o vídeo dela que eu vou deixar aqui embaixo, hein? Agora a gente vai provar umas roupinhas Depois de levar algumas facadas no McDonald's e comprar vários lanches Vocês vão ver o vídeo Não vou contar, não vou dar spoiler Ele tá chegando aqui na casa da Kate, ó E vamos lá, gente Vamos continuar trabalhando A Kate mora aqui A Kate mora aqui Eu não vou falar onde ela mora não, né? Porque vai que alguém mora aqui perto Falei que a gente tava chegando, ó Chegando, ela tá se maquiando Para ficar bela Eu não tô aqui Fiquei meio aérea Já falei que a gente tava vindo pra cá Já falei que o canal dela tá aqui no box de informação E olha só quem tá querendo aqui a policia A cara dela Cadê o neném? Cadê? É a câmera? Você tá trincando o dente, eu tô vendo Porque ela descobriu que tem dente em cima Não tá coçando não, porque tá contando o outro Gente, ela amou a minha unha Ela gostou das cores das minhas unhas, ó É? Gostou? Tá bonito? Você vai comer batata frita com a tia? Vai nada, né? Ela adora Olha isso, gente Ela quer segurar o meu tripé Vocês não tão entendendo Mas assim, não pode Você vai cair no chão E caiu no chão um dia desse A tia quase deu um negócio no coração Dá tchau Dá tchau Tchau Caramba Olha que boneco bonito, gente Olha só Essa pessoa aqui Só quer saber de câmera, ó A gente terminou de gravar o vídeo no meu canal A gente tá aqui com esse boneco aqui, ó Bem bonito Jéssica tá ali até automatizada Porque o vídeo da Kate Vou mostrar pra vocês o que que tem no... Vou mostrar, só uma palinha Não, isso aqui vocês tem que focar Minha avó Olha isso aqui Olha isso aqui A língua Não, a língua é na genta Tá, mas a língua tá até melhor do que quando veio Não, quando veio Ah, não é Você criei um negócio depois do crua pra você É... Giló... A crua! Você ia comer, troço cru Justamente por isso Pra vocês não comerem e responder Ah, esperta Vocês vão ver o vídeo no canal de Kate, gente Maldades Eu e Dona Elisa estamos brincando, né Elisa? Com a boneca Sete saias de filó É mentira É mentira Caraca É mais pequeno Mas vamos atacar Só contou Pela filha Acabou? Tipo, o que que eu queria que sou o pico pra você? Música Acabou Eu não falei Cortou o que eu falei Gente, olha esse piozinho Pra ir pra Caxia? É Acho que passa Olha essa menina, gente Oh, meu Deus do céu Ela é pirulita E ela tá com a roupinha, ó Qual é a princesa mesmo? Cinderela Ah, é Cinderela É a Xuxinha Eu nem mostrei a Xuxinha dela mais cedo Olha o tanto de cabelo que ela tem Agora a gente tá indo lá na Vivian Festa Pra poder fazer o que? Gastar Amiga, cadê teu banheiro? Amiga, tem vários aí, ó Quer saber, você vai comprar os negócios pra festa Pra aniversário dela De 11 meses Que vai sair de qual princesa? Olha os spoilers Não tem spoiler aqui Eu ainda tô na dúvida Lá na hora que eu vou saber Enfim, decidimos não ir lá na Vivian Festa Tô indo pra casa Aí a Alex vai me buscar Olha o que aconteceu Do nada Do nada O vidro do carro explodiu Como que isso aconteceu? Não sei, olha só Olha isso Olha isso, gente Meu Deus Do nada O vidro explodiu O vidro explodiu E é isso, gente Vou finalizar esse vlog por aqui Porque eu já tô cansada Hoje o dia foi Produtivo A gente gravou muito pra vocês Então vocês vão acompanhar aqui Gente, o vidro tá espirrando O vidro aqui até agora Que eu não sei como que esse vidro explodiu Do nada Sério, eu tô assim Impactada Mas tudo bem Mas agora eu vou pegar o Alexandre lá na casa da minha tia Tá chovendo pra caramba Por isso que a gente desistiu de ir lá na Vivian Porque tava chovendo e tal E a Vivian fechava quase agora Então não valeria a pena ir lá Porque tem que ser tudo muito correndo Mas é isso, gente Se inscreve no canal Clique em gostei E até o próximo vídeo